Que homem é que é maldinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Unboxing Stuff em Português. Hoje o dia foi dedicado a Watch Dogs, o canal voltou à normalidade hoje, como prometido, o Rick tirou aí dois diazões de folgão em que só andei a gravar Troll com o Street e com o Zetac e hoje voltou ao canal com dois episódios. Um deles vocês já viram no canal, o outro vai ser daqui nada a seguir a este Unboxing do Watch Dogs. Trago-vos aqui umas novidadezinhas, antes de mostrar tenho aqui o Aidan Pearce que é a personagem do primeiro Watch Dogs que vem na edição do colecionador que me foi enviada no passado pela Gaming Replay, de referir que eu ainda estou à espera da edição do colecionador porque está atrasada, acho que só chega a Portugal lá para os dias 25, por isso esperem por mais um Unboxing, mas desta vez com o protagonista que é o Marcus de Watch Dogs 2. Esta é o Aidan Pearce, era assim que ele se chamava, do primeiro Watch Dogs, vejam o pormenorzinho, está muito, mas muito porreira, olhem aqui as ocas, tem ali o seu telemóvel na mão, a sua arma. Eu neste Watch Dogs 2 estou a fazer as missões bem mais em stealth, por assim dizer, claro que irei fazer uns episodiozinhos onde irei gastar mais balas. Vamos colocar aqui a estátua, tenho aqui o Ranch que é, digamos, a personagem, por assim dizer, mais deliciosa em Watch Dogs 2, porque é cómico, é misterioso, porque usa aquela máscara, é tipo, sei lá meu, é um trasloucado maluco. Vejam o próximo episódio, faz uma referência, digamos, a um evento de cyber hacking, daqueles tipos de festivais onde só estão hackers, e vocês vão ver a personagem, ou o cosplay que ele veste, uma cena muito maluca, de vida em tal, vocês vão curtir. Outra das coisas que a Like Apeira me enviou foi esta t-shirt belíssima, eu vou receber mais da coleção, eu sei que existe um Woody, não veio porque não havia o tamanho do Rick, existe também um boné, eu pretendo receber, porque estou a gostar muito do jogo, eu pretendo receber a coleção inteira, ok, de Watch Dogs, que é o Woody preto com o símbolo de Watch Dogs, ou de Dead Sec, acho eu, já não me recordo. Há uma mochila, não achei muita piada a mochila, não a vou mandar vir, porque só para ter por coleção e depois não vou usar, o Rick, gosto de mochilas, aliás, eu uso uma mochila diariamente, e antigamente, antes de usar mochilas, usava aquelas bolsas de homem, coisa que já não uso agora, mas uso apenas a mochila. Aqui está, o Rickzão vai vesti-la, para vocês verem, esta tem o símbolo de Watch Dogs 2, toda preta, bem bonita na minha opinião, mas parece-me bem líquida, isto é t-shirt de caixa? Não é nada, vamos ver como é que fica, vocês sabem que o Rickzão é grande, e o XL normalmente... Fica um tipo líquida, venho já, vou vestir a minha t-shirtzinha épica, para depois vos mostrar o Reg, que está ali atrás, vocês vão ficar malucos, com a qualidade da figura. Mas ócas, I'm back, olhem aqui, my my back hands, com o símbolo de Watch Dogs 2, está bem porreira a t-shirt, por acaso gostei, eu gosto de t-shirts assim mais para o escuro, está aqui o bração para dar o realço ao músculo do Rick, 30, por acaso não, é 60, 60, sem ginásio. Bom, vocês sabem, vamos fazer o unboxing, vou-vos mostrar a caixa do Ranch, Watch Dogs 2, holy lals, it's dead sick, olhem aqui, dá para ver ou não? Já vos mostro o interior, vejam só a caixa, olhem aqui a nossa personagem, para mim é a personagem favorita, gosto muito do protagonista que somos nós, que é o Marcus, tem muito estilo, digamos que é o mais rebelde de todos. Ah, ainda existe uma segunda, até vamos ter, eu vou jantear o Like a Player, olhem ali, só o Greg Viz, olhem ali, vamos ter, desculpem lá, mas nós vamos ter a segunda, porque esta coleção tem que estar completa aqui no quarto, não me levem a mal, mas aquelas duas estátuas têm que estar completas, uma ao lado da outra. Está aqui uma segunda estátua, está o Marcus também, está o Ranch e está o Marcus, se olhem ao pormenor, aqui conseguem ver o pormenor da estátua, isto são fotografias mesmo da estátua, olhem aqui o pormenor, tem a personagem, tem o casaco atrás, o casaco apresenta, vamos abrir, porque vocês querem ver, e eu também quero ver ao pormenor. Eu já tinha visto a caixa, não abri, vou abrir agora, e vamos ver o que é que traz. Traz ali no fundo, uma espécie, não sei se vocês conseguem ver, mas traz a cidade ali no fundo, para fazer uma espécie de um setup, onde eles tratam, estás ali a cidade no fundo, olhem lá no interior. Vocês realmente têm conseguido ver. Se não viram... José, dêem um murro nos olhos, não? Não? Não. Os águas. Aí há o alígrafo, ficou o mesmo licrão, não ficou o Zé Rinho. Os águas. Oh my God, my body kids. E sabem uma cena? Vai ficar uma coleção mesmo bonita, porquê? Porque são todos, todas as estátuas à mesma escala. O que quer dizer que eu vou ter este Ranch, é o Ranch. Vou ter o Marcus, tenho o Aiden Peirce, do anterior, ainda vou ter mais um marcozinho da edição do colecionador, que me vai chegar pela Game Replay. Olhem aqui. Vou sacar a estátua para vocês verem mais ao pormenor. Está belíssima, Zé. Belíssima. Traz aqui... Traz aqui duas máscaras, para vocês poderem fazer, digamos, a substituição das máscaras. Eu até acho um bocado estranho, porque normalmente a cara deles está escondida por trás destas máscaras. Eu tipo, eu vou ver agora o boneco sem máscara, e é uma espécie de um spoiler para o jogo, né? Não quer dizer que eles tenham feito a cara dele parecida com a realidade. Eu não sei sequer... Aliás, é mentira. Eu sei que ele vai mostrar mais à frente a cara, porque eu já vi um vídeo em que dizia a Face Revealed, Ranch Face Revealed, só que eu não carreguei para não levar spoiler, ok? Isso vai acontecer mais à frente no jogo. Pô, isso vem mesmo para eles aqui a sete chaves, mesmo com medo que o homem desapareça da caixa. Já está. Não estragues nada, ok? Please. Oh my God. Awesome! Muito, muito. Porra, As tatuagens, o casaco, a calça rota, nota-se que ele tem tatuagens nas pernas também. Muito bom, Zez. Muito bom. Que épico. Isto sai, é? Máscara? Será? Ou as outras encaixas aqui por cima? Faço por tira, é? É melhor não vestir, se calhar que é para não partir, não é rico? Olhem aqui, ao pormenor. Vou-vos mostrar aqui o nosso ranch. Olhem aqui, Zez. Brutal. Olhem aqui. Acordiram? Está muito bom, meu. Olhem aqui. O ricosão vai virar, para vocês verem as costas do casaco. Aí está, focadinho. As calças. O símbolo do Dead Seck naquela pedra ali embaixo. Deixa-me cá tentar fazer aqui focagem. E só olhem ali o pormenorzinho das calças. Dead Seck, o símbolo. Está bem, porreirinho, não está, amiguinhos? Está muito louco esta estátua. Muito louco. E foi o que eu vos disse, Zez. Em termos de escala, estamos a falar da mesma escala. Olhem aqui. Estão a ver? Olhem aqui, um ao lado do outro. Isto vai ficar brutal. Brutal ali. Quando o Rick, quando o Rick tiver o setup organizado. Bom, o que é que eu vou fazer? Vou tentar tirar isto para vos mostrar as máscaras. Mas a minha pergunta é, de que forma é que isto é colocado? Se as outras não dão para tirar? É essa parte que eu estou a achar estranha. Ou tem que ser tirada? O Rick, normalmente estas coisas mais sensíveis. O que é que nós temos aqui? Vou tentar colocar isto, se calhar, aqui no dedo para vos mostrar. Já, é mais fácil assim. Estão a ver? Olhem ali. Olhem ali, Zezocas. Olhem aqui. Estão brutais, não estão? Vamos lá ver se o Rick consegue tirar a original e colocar este, sem partir. Não é, Rick? Será que isto encaixa por cima da outra? Não. Por cima da outra não dá, Rick. Ahá! Sim! Oh my God! Vocês queriam uma face reveal, não queriam? Ele simplesmente não tem cara, Zez. Olhem ali. Ele simplesmente não tem cara. Vou-lhe colocar as hashtags. Vocês chegam aqui. Tem aqueles dois encaixos ali atrás. Chegam aqui. Olhem ali. Ele que fez já as hashtags. É bacana, não é? Agora chegam aqui. Tiram. E colocam outra, por exemplo. Vou-lhe colocar a de origem outra vez. Que é quando ele está com cara de maluco. Tau acho. Cortei no miguinhos. Bom, Zezoque, espero que vocês tenham gostado deste unboxing épico. Eu vou deixar aí embaixo o link para a coleção do Watch Dogs. Zez, tu pretendes, és fã de determinado jogo. És fã de determinada série, ou de determinado anime, ou de determinado desenho animado. O que quer que seja. Passa na Like a Player. Vais encontrar lá uma coleção, se calhar, até engraçada, que tu não conheces e gostavas de adquirir. Eu pessoalmente sou. Fiquei fãzão deste Watch Dogs 2. Muito mais, para vos serem sinceros, do que o primeiro Watch Dogs. Estou a gostar bastante dele. O jogo está muito cómico. Está muito porreiro. A ação está bem fixe. Consigo fazer missões em stealth, que é como eu gosto. Zezoque, vamos nos pôr aí no canal. Espero que vocês tenham gostado de mais um unboxing de stuff em português. Desta vez. E esperem por mais uma mais tarde. Onde eu vou voltar a mostrar estes dois memos que estão aqui. E eu vou mostrar a edição de colecionador. Que me vai ser enviada pela Gaming Replay. Desse lado, likezão maravilhoso do Zé Rico. E vemo-nos no canal. Passem lá em baixo, tem a lista, Zez. Ou a aparecer aqui já no ecrã. Aqui deste lado, provavelmente aqui. Já tem aqui a listinha da playlist do Watch Dogs. Para que tu não perdesse um único vídeo. Com vocês, Zé Rico Fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado. Tchau, tchau.